Roteador W61500 Intelbras Roteador para internets de até 600 MB De velocidade Roteador aqui ele tem a tecnologia e-mesh Ele possui uma área de cobertura de 140 m² 5 anos de garantia E possui a capacidade para 128 dispositivos conectados É um roteador parrudo E não é tão grande não Possui 4 antenas ali São 4 antenas Possui uma porta LAN para receber internet via cabos E 3 portas LAN para ligar seu computador Smart TV, videogame De forma aí com fio Benefícios da tecnologia Tecnologias Wi-Fi 6 Essa tecnologia Wi-Fi 6 Ela é uma conexão de alta velocidade com gestão de energia otimizada O que quer dizer isso? O seu celular vai gastar menos bateria Quando estiver utilizando a rede desse equipamento aqui Ele tem a tecnologia que consome menos bateria Chamada TWT Target Wake Time É em inglês né? O pessoal coloca tudo em inglês É uma tecnologia inovadora que ajuda a reduzir o consumo de bateria dos dispositivos conectados Tanto celular como tablets e notebooks Possui essa característica Essa linha Wi-Force Wi-Fi 6 Ela tem um ganho de desempenho aí Se comparado com a Wi-Fi 5 Equipamentos da linha Wi-Fi 5 Então vamos fazer aqui o unboxing Desse equipamento Vamos ver o que vem dentro da caixa Ok? Aí deixando bem claro aí o vídeo É o unboxing E dando alguma informação aqui do Informações básicas do equipamento E aqui mudando a câmera Você vê que ele tem um selo aqui de garantia Warrant Sticker Ele tem esse selinho aqui de garantia Para você tirar Bom, não teve jeito Tive que ir rasgá-lo A caixinha aqui é bem bonita a embalagem Tá até pena de... Até dó de jogar fora Aí ele vem aqui Uma fonte E um cabo Um pet cord Na cor preta Fonte de alimentação As informações aqui da fonte Tá aqui ó É uma fonte 12V 1A O pino do meio é o positivo E o negativo é o pino De fora Possui entrada de 100 a 240V A gente sabe que tem redes que Ultrapassam esse nível de tensão E aqui está o roteador Olha como ele vem bem embaladinho Para ele caber nessa caixinha aqui Só vai embalado dessa forma aqui De outra forma não dá Olha só aí Um aparelho muito bonito Aqui ele vem os LEDs indicativos Power Energia, né Internet LAN Wi-Fi 2.4 E Wi-Fi 5 GHz E o WPS Que esse botãozinho aqui Você usa para Conectar com dispositivos Né Conectar dispositivos Via WPS Aqui E o botão de reset Ele ficou um pouco escondidinho ali Né Você vai precisar usar um Uma presilha Para Encaixar Enfiar aqui E segurar por 10 segundos Aí aqui ó São quatro antenas Né Agora Por mais que esses equipamentos Eles tenham melhorado bastante Eu ainda Vejo uma funcionalidade Que Tinha num equipamento Mais antigo, né Anterior Que era no Win300 O WR300 Então Intelbras É o que a gente chamava Antigamento de Fura parede, né Ele atravessava Parede, né A conexão Então ele Tinha um modo Um modo de repetidor Que ele não precisava de fio E você Conseguia utilizar Somente ele Né E ou criar uma rede Ou replicar aquela rede Eu ainda tenho duas unidades Desse equipamento Eu inclusive É Instalei câmeras Sem fio Né Câmera IP Eu consegui transformar Câmera IP Com ele Com esses equipamentos Então Era uma funcionalidade Que eu acredito Que não precisavam Ter tirado Dos roteadores Mas enfim Olha só E pra confirmar A história Do roteador Win300 Era essa câmera IP Aqui que eu utilizava Essa VIP 1220B Que eu utilizava Como sem fio Só que ela é com fio Né Eu conectava Ela nele Com o cabo UTP Ou PET-CORD E Colocava alimentação Nela Os 12V 1A E funcionava Sem fio Lá em São Caetano do Sul Fiz essa Essa artimanha Com o Win300 Depois eu vou trazer Um vídeo Utilizando ele Estou utilizando ele Numa rede De microinversores Pra melhorar A conexão Com a internet Então é isso Eu espero que tenha ajudado De alguma forma O vídeo Do W6 1500 5 anos De garantia Pra um roteador 5 anos De garantia É muito tempo Né Então esse equipamento Aqui é um equipamento Parrudo Por mais que seja Pequeno Mas ele tem Uma grande potência Desde já Eu agradeço Inscreva-se no canal Compartilhe esse vídeo Pra me ajudar E deixe aí o seu Comentário Ou A sua sugestão De vídeo Ok Pra aqueles que Que tem alguma Crítica Construtiva Aí Deixem também aí Nos comentários Ok Até a próxima Aqui tem algumas Alguns dizeres Aqui Mas É isso aí Vai ficar Pra um vídeo Mais completo Talvez uma Instalação Desse equipamento Deixem também